Música Olá, muito bom dia pra você agora em Manaus, são 10 horas, eu sou a Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou a 16ª morte pela gripe H1N1 aqui no estado só este ano. O número de infectados contra o vírus influenza A já passa de 60. O último boletim epidemiológico foi divulgado na noite desta segunda-feira e confirmou o 16º óbito pela influenza A no Amazonas. A FVS não informou detalhes sobre a vítima, apenas que ela fazia parte de um grupo de risco formado por pessoas com diabetes, penalmonia, obesas e com neuropatias. A Secretaria Estadual de Saúde informou já estar preparada para combater o avanço da doença. Também falou, é o antiviral necessário para combater os sintomas nos primeiros momentos onde acontecem sintomas de febre elevada, acima de 38 graus, dificuldade respirada, entre outros. A rede tanto estadual quanto municipal está abastecida. A nossa Fundação de Vigilância em Saúde, a Vigilância em Saúde Municipal e a Nacional estão todas alinhadas para que não permitam que a nossa rede esteja desabastecida. Até o final deste mês, o governo deve dar início à campanha de vacinação contra a influenza A em todo o Estado. Serão mais de 1.500 postos. A campanha vai ser antecipada, tudo para tentar segurar um pouco o número de casos que continua crescendo. O Estado está tomando as medidas preventivas, inclusive abrindo leitos de retaguarda, com o apoio do Ministério da Saúde, orientando o cidadão, fazendo as campanhas de orientação de alguns procedimentos que devem ser tomados, como evitar o lugar de muita aglomeração, lavar as mãos, o cuidado que é dobrado principalmente com as grávidas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, mais de um milhão de pessoas em todo o Estado devem ser imunizadas. E o deputado federal Marcelo Ramos anunciou em suas redes sociais que vai questionar o Ministério da Saúde sobre a chegada da vacina contra o vírus H1N1, primeiro na rede privada e não na rede pública de saúde do Estado. No vídeo, o parlamentar diz que deve falar com o Ministro da Saúde até esta quinta-feira para pedir o adiantamento da vacina. Entrei em contato com representantes do Ministério da Saúde que confirmaram que a vacina é uma vacina habilitada. E estou tentando contactar o ministro, se não conseguir hoje, farei amanhã, no primeiro dia útil, porque o compromisso do ministro na audiência que a nossa bancada e o governador do Amazonas teve com ele foi de que os primeiros lotes iriam para a estrutura pública de saúde. E infelizmente, ou felizmente, mas o fato é que uma empresa já tem as vacinas para serem vendidas e o Estado, que tem a obrigação de colocar a vacina na sua rede de atendimento, ainda não recebeu por parte do Ministério da Saúde e do Instituto Butantan. Então amanhã, que é o primeiro dia útil após o feriado, eu entrarei em contato, cobrando de forma dura e firme o ministério, para que o ministro reafirme o compromisso de entregar imediatamente as vacinas. A previsão de chegada das vacinas aqui no Amazonas é para a segunda quinzena de março. Doenças autoimunes, como o lúpus e o vitíligo, por exemplo, afetam milhares de pessoas, principalmente mulheres. À primeira vista, assustam, mas os especialistas garantem que os pacientes que passam por tratamento podem ter uma vida normal. Márcia descobriu o vitíligo ainda na infância. A doença causa despigmentação na pele e na forma de manchas. Ela conta que sofreu preconceito e foi difícil superar. Hoje, a fisioterapeuta faz acompanhamento e tratamento médico. Hoje, a sociedade já aceita bem melhor, bem melhor mesmo. Mas antigamente, tinha aquele preconceito de, ao te tocar, vai pegar, eu vou passar. Vai passar para mim? Não, não passa. É só mesmo a mudança da cor. O vitíligo é um tipo de doença autoimune. Aquelas que não são transmissíveis. Esses tipos de enfermidades ocorrem quando o sistema imunológico passa a produzir anticorpos contra componentes do próprio organismo. Atacando por motivos variados e nem sempre esclarecidos os tecidos e células sadias. Muito comum órgãos endócrinos na pele, no sistema nervoso central, no sistema imatológico. Elas se dividem desta forma. Um outro tipo de doença autoimune é o lúpus. Ela causa fadiga, dor nas articulações e manchas vermelhas no rosto. Não há dados concretos, mas a Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que cerca de 65 mil pessoas no Brasil têm lúpus. A pesquisa ainda aponta que 90% dos casos acometem as mulheres e que uma em cada 1.700 brasileiras tem a doença. A Ellen tem lúpus há quatro anos. Ela toma vários remédios ao dia. E diz que teve que passar por uma mudança radical de vida com algumas restrições. Tive que me adaptar a várias outras coisas que eu gostaria de fazer e que eu não posso mais fazer. Como me expor ao dia a dia ao sol, como poder sair em um passeio à família, assim, numa praia. Então, isso aí mudou totalmente a minha vida. Os remédios são disponibilizados na rede pública de saúde. E quando falta, ela tem que comprar. Os custos chegam a 150 reais por caixa. A dona de casa faz parte de um grupo de mulheres com lúpus. Elas se reúnem no hospital Adriano Jorge para receberem orientação e der apoio umas às outras. Todos os dias nós precisamos tomar esses remédios e, às vezes, não tem. A gente vai atrás e não tem. A Comissão de Saúde da Assembleia cobrou da Secretaria de Saúde do Estado melhorias em relação à estrutura da Fundação Secom. Segundo denúncias, cirurgias estão atrasadas e faltam materiais básicos para quem faz tratamento no local. A presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, Mayara Pinheiro, do PP, formalizou um requerimento pedindo um planejamento voltado para as melhorias da Fundação de Oncologia do Amazonas. Segundo a presidente, salas de radioterapia estão fechadas. Faltam médicos e enfermeiros para atender a demanda. Houve um grande investimento nessa fundação que é responsável por atender pacientes tão fragilizados, com esse diagnóstico tão estigmatizante e grave, não só em toda a região norte, mas também aqui os municípios ao redor e tudo. Então é um serviço de referência. E lá hoje existe uma deficiência, um déficit, tanto de profissionais quanto de equipamentos, de equimioterápicos. A gente precisa realmente fortalecer aquela fundação como um todo. Segundo o levantamento da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, das sete salas de cirurgias, aqui da Fundação Secom, apenas quatro estão funcionando. Vários outros equipamentos também estão parados por falta de manutenção. Esta paciente reclama que faltam materiais básicos para o atendimento. Em relação às cirurgias, há uma longa fila de espera. O problema que a gente encontra aí é falta de curativo, material para fazer curativo, às vezes falta medicamento também. Essa é uma das dificuldades. Quando a gente vem, demora, é muito grande. Falo que está tudo lotado, que não tem remarco, entendeu? O local recebe hoje aproximadamente 300 pessoas por dia, apenas no ambulatório. O hospital tem na área de imagem e neologia apenas três médicos, quando necessário é ter até oito profissionais. Em nota, o diretor-presidente da fundação reconheceu os problemas do hospital e pediu apoio da Assembleia Legislativa no esforço para receber mais investimentos. Eu queria enxergar a Fundação Secom dentro desse planejamento que o vice-governador, secretário de Saúde, estará mandando para a Assembleia em breve. A seguir, Banda do Galo fecha o Carnaval de Manaus com mais de 80 mil foliões no Sambódromo. É já já. Música Música